Olá povo, tudo bem com vocês? Gente, vocês não tem noção do que eu encontrei pra trazer aqui pra vocês Nada mais, nada menos do que um cupom de 20% de desconto no aplicativo da Schultz, minha gente Mas não é só simplesmente 20% de desconto, sabe por quê? Porque esse cupom de 20% vai ser aplicado nas peças que já estão com 50% de desconto Isso mesmo, se você não acredita, fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo bem direitinho Como funciona direto no aplicativo, tá certo? Então não perde essa oportunidade que os preços estão maravilhosos colocando este cupom Vou deixar esse cupom aqui, ó, que vou deixar aqui na tela E vai estar escrito na descrição do vídeo também, que é pra você não perder Não sei até quando vai essa promoção, então aproveita porque não sei a data, tá certo? Então quanto mais rápido você aproveitar, melhor Corre porque essa promoção está imperdível Já estou aqui, gente, no aplicativo da Schultz E chegando no aplicativo, você vai rolando, ó, é lá embaixo que tem a promoção Pronto, essa aqui, Secret Selection Você vai clicar, não se preocupe que eu já vou deixar o link dessa promoção na descrição do vídeo Então você clicar, você já vai direto pra página da promoção Os 20% de desconto, meu povo, só são para esses produtos que estão dentro dessa promoção Não é qualquer produto, tá certo? Então só são pra esses produtos aqui Ó, olha só essa sandalinha, gente Que coisa linda Eu vou mostrar pra vocês que eu já coloquei ela no meu carrinho E adicionei o desconto pra vocês verem que é de verdade Mas antes eu vou mostrar alguns modelos pra vocês Olha só que rasteira linda pra ano novo, gente Tem essa aqui, prata E tem a dourada que tá na minha sacola Eu não sei porque não tá aparecendo aqui a dourada Ó, mas tem essa preta Lembrando que este preço já está em promoção Mas ainda vai ter os 20% de desconto no carrinho, tá certo? Então vai ficar um precium maravilhoso Olha que linda, gente Essa sandália Aff, eu tô babando Olha só A perfeição, gente Então esta seleção aqui, ó Entra todos Além de estar já em promoção Ainda vai entrar os 20% de desconto no carrinho, tá certo? Então, olha só Rasteiras Ó, sandálias Aqui Você vai pesquisando, né? Pela categoria que você quer Desde que seja aqui dentro, tá certo? Olha essa aqui Que linda Eu adoro esse saltinho Ó Tem vários tamanhos Olha só, gente A perfeição Com mais 20% de desconto Pelo que eu tô vendo Os produtos aqui Eles já estão pela metade do preço Todos com 50% de desconto E ainda vai entrar os 20% Tá muito ótimo Olha que sandália linda, minha gente Aff, eu não posso ver essas coisas, não Olha só a perfeição dessa sandália 165 Com mais 20% de desconto Pensa aí Show de bola Muito linda Olha Olha a douradinha A douradinha que eu falei pra vocês Que ela já está na minha sacola Olha só que linda Gente do céu Muito perfeita essa sandália Olha só Eu sou suspeita a falar de dourado Mas essa sandália, gente Tá muito perfeita Olha só tem o número 34 Ela, socorro É meu número Ela tá esperando por mim Certeza absoluta Vamos ver Olha, então Tem vários Modelos aqui Vamos ver Vamos ver se tem bolsas Nessa categoria, né Não, não tem Não tem bolsa Pelo que eu tô vendo Ó Tem sapatos, sandálias Tênis Vamos dar uma olhadinha nos tênis Nessa categoria Ó Esses são os que tem Ó Agora eu vou lá no carrinho Mostrar a vocês Ó O precinho tá ótimo Vamos ver Olha que lindo Show de bola Ah, fez aqui Já acabou Ó Mas tem vários Nesses daqui Estão indisponíveis Só tem até aqui Só tem até esse caramelo Aqui Eu vou lá na minha sacola Mostrar a vocês O desconto Agora Ó Tá vendo Que essa sandália Ela tá custando R$145 Lá Aqui Ela já tá com o desconto Ó Cadê o desconto? Ó O cupom Secreto 20 extra Eu vou deixar Na descrição do vídeo Esse cupom Pra ninguém Esquecer Tá vendo Duas sandálias Teve R$58 De desconto Menos os 20% Né Deu R$58 De desconto Ó E frete grátis Também Porque a partir De R$100 Está com frete Grátis Para todo O Brasil Meu povo Então ó Coloquei aqui Pra o CEP De João Pessoa Porque O de areia Tá dando 19 dias Pra chegar Úteis E o de João Pessoa Tá dando 7 dias úteis Pra chegar Ó Então foi pra mim Comparar Quantos dias Dava pra Aqui pra areia E pra João Pessoa E olha só Gente Então se você quiser Comprar Pra final de ano Ano novo Natal Passar com uma sandalinha Dessa Dá tempo ainda Dependendo né Da sua localidade Porque pra vir Pra areia Pra mim Eu acho que não dava tempo Mas eu coloquei Pra João Pessoa E são só 7 dias úteis Pra lá Tá maravilhoso Ó O descontinho Aqui Perfeito Então Corre E aproveita Porque dessa vez Dá pra aproveitar Que tá Maravilhoso Além de tá Com a metade Do preço Já pela metade Do preço Ainda tem esses 20% De desconto Essa promoção Foi uma achada Aqui Eu descobri Hoje Eu já tô Correndo Pra trazer Pra vocês Então Corre Pra aproveitar E aí E aí Conferiu Tudo direitinho Que o cupom Funciona De verdade E minha sandalinha Povo Minha sandalinha Tá lá Só tem meu número Tá lá Me esperando Na minha cor preferida Que é o dourado Só suspeita Só suspeita Falado E dourado Porque eu amo Tudo Que é dourado Tá lá A prata E a dourada Me esperando Ela tem que ser minha Vamos mandar energias Positivas Aqui Pra aquelas duas Sandalhas Serem minhas Meu povo Gente Eu vou ficando Por aqui Se você ainda Não é inscrito No meu canal E puder se inscrever Só pra me ajudar Eu sempre estou Trazendo vídeo De promoções Por aqui De várias lojas Então se você gosta Desse tipo de vídeo Se inscreve no meu canal E já fica por aqui Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo